E aí galera, beleza? Tô aqui com o Bruno. Fala rapaziada, beleza? O Bruno aqui é pescador, tá? Vou colocar aí no Instagram, compartilha aí com o pessoal de Floripa, que ontem deu uma treta ali na rosa, rosa sul, né, que não podia surfar. Ele vai explicar como é que funciona, rapidinho, só pra vocês saberem, ó. O esquema é o seguinte, as bandeiras, ó, pelo menos aqui no Campeche, tá? É o municipal, né? É, fala aí um pouquinho. É o meio municipal, desde 1995 aí, época da Tainha aí, de 1º de maio a 15 de julho, né, quando o mar estiver devido às condições aí pra pesca artesanal é proibido o surf. Até meio metro de onda vocês saem, né? Sim, né, um metro e meio já não dá, né? Sim, não, daí não dá. Mas quando as condições não estão propícias pra pesca, a gente até libera aí pra prática do surf aí, né? Aí, tá vendo, galera? Só tem um bom senso, né? Aí, vocês compartilham aí também. E é sempre essas plaquinhas aqui, ó, tá? Ó, vou tirar mais uma vez aqui, ó. Só pra vocês perceberem aí, quer ver, ó? Ele vai colocar aqui, sempre fica na praia, beleza? Ó, sempre assim, ó. Aí não pode pegar onda. Se ele colocou aqui, ó, aqui não pode pegar onda. Aí, de lá pra lá pode, tá? Mas é sempre bom, né, ter o bom senso. Beleza, Bruno? Fechou, cara. Valeu, obrigado, hein? Boa pesca aí. E nós vamos surf, né? E geralmente aí, a partir das 5 horas, quando já tá na finaleira do dia aí, o pessoal libera pro surf também aí, beleza? Aí, tá vendo? Beleza? Valeu, Bruno. Valeu, até mais. Já tá liberado já, mas vai lá pra cima, tem uma valinha melhor. É, eu peguei na lomba hoje. Valeu, Bruno. Obrigadão. Então, galera, vocês viram? É só ter um bom senso, né? E respeitar eles, eles respeitam nós. Beleza? Uh, Campeche é vida. Floripa, cara. Floripa é vida.